Numa localização excelente, com amplo estacionamento, o Bono Pneus espera você! Vem que você está sendo convidado a conhecer um dos melhores centros automotivos do Sorocaba e região. Vem! Um atendimento com uma equipe especializada para saber exatamente o que você tem que fazer no seu carro. Sala de espera confortável com café, suco, TV e Wi-Fi de graça para você. Promoção de pneus para você! Anote aí! Vai, Ricardo! Pneus 1956015 Pirelli P7 249,90 ou 10 de 34,90. Pneus 2055516 Voodier Eagle Sport 269,90 ou 10 de 39,90. Bono Pneus, Avenida Itabu 2089, o telefone é 33575807, o WhatsApp é 988011050 e está no Facebook, né? Bono Pneus Itabu Vô! E também tem horário diferenciado para você, porque de segunda a sexta é das 7h às 19h, sábado das 7h às 15h, você é especial! Bono Pneus Itabu Vô! Referência de pneus é aqui!